Isa, meu amor, fale pra Josiette, caso elas queiram vir aqui na loja comprar no atacado, como é que funciona sobre pagamento, quantidade, fala aí pra gente. No atacado são 30 unidades do mesmo produto e o pagamento ele é em espécie. Certo, então 30 unidades de qualquer produto, pode ser sortido ou tem que ser igual? Pode, a gente consegue fazer sortido desde que seja 10, 10 e 10. Ah, essa informação é muito importante e também que o pagamento é espécie, não é isso? Isso. Perfeito, meu amor, arrasou. Então só falta agora eu vir comprar, né? Com certeza, vem que a gente tá te esperando. Isso aí, valeu Isa. Miga do céu, é babado, viu? Senta no sofá, prepara o coração, porque hoje Josiette está aqui no lojão São José, preço de Caruaru e Santa Cruz. Miga, presta atenção nesse vídeo porque iremos passar preço de atacado também, viu? Já vou começar aqui na super empolgação, né? Olha só, esse kit de passadeira pra cozinha. O tapete menor é grande, entendesse? E o tecido é diferenciado, Miga, ele é muito grossinho e tem de várias estampas, tá? 35, é isso? 35 reais. Aceita cartão, não tem acréscimo. Parcela sem juros também aqui? Parcela em três vezes. Parcela em três vezes, sem juros. Meu amor, não tem desculpa, viu? Se pega o cartão do marido, vem te bosta e vai estourar. Minha gente, é muita coisa bacana aqui nesse lojão. Eu fico chocada, de verdade. Inclusive, já quero agradecer às Josiettes que eu encontrei aqui no lojão. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, meu amor. Eu fico muito feliz. Cheguei aqui na loja, as meninas, Josie, as Josiettes vieram, acabaram o estoque. Josiette, foi uma loucura. Mulher, eu fico assim, sem reação. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter seguidoras que realmente acreditam, sabe, no meu trabalho e vai na loja e compra e fala que foi por mim. Minha gente, isso me ajuda muito, né? Porque demonstra a credibilidade das empresas e eu fico muito feliz. Então, toda vez que você for em alguma loja, porque eu indiquei, fala amiga, porque isso me ajuda muito, tá certo? Só pelo reconhecimento eu ganho o meu dia, tá bom? Então, vamos começar, certo? Primeiramente, deixa eu te localizar, tá? Esse lojão maravilhoso fica localizado bem no comecinho da Rua Duque de Caxias, ó. Deixa eu chegar pra cá e virar. Olha, Rua Duque de Caxias é essa, não tem errada. E esse daqui, meu amor, é o lojão São José. Preço baixo de verdade, lojão de fábrica, varejo e atacado. No último vídeo eu não falei nada em atacado, né? E aí hoje a gente vai frisar um pouco mais, tá bom? Se você quer fazer uma renda extra, meu amor e não sabe como, não sabe o que comprar, vem aqui, pega a mercadoria, entendesse? E vende. São produtos que saem, minha gente, porque coisa pra casa tá super em alta. Todo mundo quer deixar sua casa linda, bonita, organizada. E aqui você faz um investimento baixo e já começa aí a gerar sua renda. Tá certo, meus amores? Deixa eu começar aqui, ó. Tem cueca, tá bom? Por R$5, tem toalha de escolar também por R$4. Lembrando que é preço de varejo, tá? Nem cheguei no atacado ainda e tu já tá passando com o preço, né? Que eu tô ligada. Ó, tem essas toalhinhas também que estão saindo R$1,50 a unidade, tá certo? Esse conjuntinho aqui tá por quanto, amigo? Tudo aqui vem R$12 e tudo é R$25, não é isso? Amiga, todos os pacotinhos vêm R$12, tamanho grande, tá? Detalhe, importante falar. Amiga, o tamanho desse pano é nada mais, nada menos que R$45 por R$85. Dá pra você, dá pra você. E ele tem todo branquinho também. Você pode pintar, bordar, fazer crochê. Meu amor, você pode pintar o 00... O 007 nesse pano que vai ficar bonito, entendeu? Esse miga do céu, eu tô chocada com o preço. Olha pra isso. Tem essa opção aqui também, ó. Toda pintadinha. Saiu, né? Saiu. Estampadinha também. Eu acho que tem semaninha, viu? O dia da semana. Tem assim também, tipo, Deus é fiel, Deus é pai, Deus é tudo, entendeu? Pra você que gosta dessa frase evangélica, tem aqui também, certo? Lembrando que é 12 peças, no tamanho R$45 por R$85. O bicho é gigante, meu amor. Agora, esse daqui eu achei muito lindo, amiga. Porque ele tem essas pinturas que, assim, pra mim, são super atuais, sabe? É, assim, coisa bem blogueiríssima esse pano de prato. Muito, muito fofo também. Por esse preço, dá pra comprar e revender, né? Não, minha gente? Olha pra isso. Aí fica tudo exposto aqui, ó, pra você sentir o tecido, tudo bem direitinho, tá? A variedade é realmente muito, muito boa. Vou aproveitar que meu amigo tá aqui me auxiliando. Vou pedir preço de tapete, tá bom? Vamos lá. Esse aqui tá por quanto? Esse tá R$9. R$9. Lembrando a vocês que no cartão não tem acréscimo, tá? E ele é bem grandinho. Tem um tamanho maravilhoso. Amigo, esse daqui? R$22. R$22. Lembrando que esse aqui é o grande, tá, amiga? Tem ele pequeno, que é praticamente metade desse. E tem esse aqui, ó, que é muito grande. Ai, amiga, esse daqui pra decorar a casa no Natal. É perfeito, né? Muito, muito lindo. Capinha de almofada. Amiga, R$7 capinha de almofada. Várias estampas. Variedade aqui é boia, viu, meu bem? Realmente o difícil é escolher. Ô, amiga, e o pequenininho? Quanto? R$13. R$13. O pequenininho é R$13. Tem preto, tem vermelho, tem rosa, tem azul, tem todas as cores, tá certo? Ai, meu pai, amiga, eu fico louca nessa loja. Como manter o foco, hein? Eu vou sair aqui carregada de sacola hoje. Olha, quanto é que tá esse? R$5. R$5,50. Aqui é tudo R$5,50. Aí como que é? R$5,50. R$5,50. R$5,50 também. Esse aqui é R$6. Esse aqui é R$6. Esse aqui, inclusive, é novidade, né? Eu não vi quando... Eu vim a primeira vez aqui. Não vi. Então, super novidade. Esse aqui é R$6,00, né? Isso, várias cores e tal. Entendi essa ainda. Deixa eu ver aqui. Saquinho assim. Amiga, aqui é um corre-corre, viu? Graças a Deus. Esse aqui tá R$3,00. 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 R$3,00 e R$3,50 aqui, ó. R$3,00 e R$3,50, porque é maior ou é mais grossinho? É mais grossinho, né? Olha, quanto é que tá esse kit de banheiro? Esse aqui tá R$12,00. R$14,00, R$3,00... R$12,00. Minha gente, olha aí o que ele não aumenta a mercadoria. R$12,00. R$3,00, tá? E tem, assim, de várias cores, ó. Pretinho. Coisa mais linda, né? Olha, amiga, esses paninhos. Eu acho que... Eu queria o vermelho e o marrom dele. Eu acho que esse aqui é R$5,50. Não é isso? Esse daqui? R$5,50. É isso mesmo, acertei. Inclusive, vocês acompanharam o vídeo, né? Que eu fiz a comprinha. Eu comprei dois desse. Já lavei. Amiga, permanece do mesmo jeito, tá? Esse tapetinho é 100% algodão. Você não se arrepende quando compra. É baratinho e é bom, sabe? É aquele barato, bom. A mercadoria é muito boa. Aí a loja praticamente é assim, ó. Tem rede também, viu? Já já falou pra tu o preço de rede. Várias toalhas. Tem conjunto de cama. Tem cobre-leito. Tem manta também, tá? Vou até procurar saber logo a manta, né? Amigo, a manta tá quanto? Assim. R$48,00. R$48,00. É a King, né? Então é muito grande. E assim. R$22,00 desse tamanho. Casal, certo? King e casal. Tá certo, amiga? Aí aqui desse lado, ó. Temos também semaninha. Olha a semaninha aqui por R$25,00. Agora também tem assim, viu? Todo organizadinho. Até pra dar de presente. Fica bonito, né? R$25,00 de docinho. Ai, minha gente. É muita coisa babadeira. Agora, minha gente. E vocês lembram do kit de passadeira? Amigo, quanto é que tá esse kit mesmo? Ainda mesmo o preço? R$22,00. R$22,00. O preço que eu paguei. Esse de baixo também é R$22,00, é? Olha, amiga. Esse aqui é R$22,00. Vem todo estampadinho. Você vem aqui. Fica à vontade na hora de escolher as estampas. E as cores, tá bom? E tem aqui também esse kit passadeira, que ele é mais estampado. Quer dizer, ah não, mais liso. Olha aí, louca. Tem assim, ó. Pra você que gosta, não gosta de tanta pintura, né? Então, esse aqui é mais clean. Tá vendo? Tem flamingos, costela de adão. Lembrando, meu amor, que você pode usar do outro lado, viu? É praticamente dois produtos em um só. Você pode usar esse lado estampado e virar e ele fica todo branquinho, tá? Ficar na cor de algodão cru, tá certo? Importante essa informação, porque eu faço isso lá em casa e de repente vocês podem se interessar, tá bom? Eita, amiga. Olha pra isso. Ai, gente, Mari, eu fico louca aqui. Eu fico louca. Tu não tá entendendo, não. Olha, deixa eu carregar vocês um pouquinho aqui pra dentro. Prontinho, cheguei. Amigo, e aqui tá quanto? Esse no pezinho tá 4 reais. Pezinho 4 reais. Ótimo pra colocar num banheiro, perfeito. Assim. Esse aqui, 45. Meu pai. Novidade é? Quanto? 45 reais. Tenho certeza que é 45. 45. Tá muito bom. Minha gente do céu. Que coisa linda, amiga. 45 reais. Esse tapete deuso. E detalhe, viu? Exclusividade de São José, porque você não vai encontrar em loja nenhuma. Tá muito lindo. Muito lindo. 45 reais. Eu acho que ele tem um metro e meio, né? Um metro e meio ou dois metros. O que o senhor acha? Deve ser um metro e meio de comprimento por um metro de largura, né? É, eu acho que é um e vinte, que é mais padrãozinho de tapete. É isso mesmo. Porque, amiga, ó, o bichinho é bem comprido. É verdade, tem mais de um metro. Minha gente. Ó, eu tô achando que é, sei lá, um e meio por dois, viu? Ele é muito grande. Amiga, 45 reais. 45 reais. Tu compra a parcela em três vezes, sem juros, meu amor. É pra fazer o enxoval completíssimo agora, nesse final de ano, viu? Pra começar 2022, meu amor, com o quengo virado e a casa arrumada. Minha gente, ó, rede. Rede enroladinha, 160. Tem rede bucho também, por 120. Temos aqui também capa de sofá, tá certo? 100 reais. Vários modelinhos. Tem essas capas avulsas que tu sabe que eu sou apaixonada. Vem se 20 reais a unidade. E tem mais... Olha, quanto é que tá aqui? 22. Aqui tá 8 reais. 8 reais, amiga. Essas capas fofinhas, grossinhas, avulsas, perfeito. Agora mostra aquela novidade ali, que eu tenho certeza que as meninas vão pirar nisso daqui. Amiga, foca nesse conjunto. É a passadeira, mais o joguinho americano. É sete peças, não é isso? Sete peças. Eu tô até com vergonha de falar o preço, porque é muito barato. 35 reais, amiga. Sete peças. A passadeira, mais o joguinho americano. Você não encontra em canta nenhum, porque o que a gente encontra é um só por 9,99. Amiga, tá muito bom. E tem várias estampas. Essa daqui, particularmente, eu me agradei mais. Olha que lindo. Ó, perfeito. Muito lindo. Tem assim também no escurinho, pra quem gosta. Tem assim também no azulzinho, ó. Sete peças. Suporta numa mesa até de seis lugares, não é isso? Confere. Amiga, por 35. Tu acha que não tá bom, não? Fala pra mim. Valendo muito a pena. Tem flanela, tem esses tapetinhos também. Desse lado aqui, ó, temos toalhas. A partir de 4 reais, amiga, de rosto. Tem assim listrada por 11. Tem essa aqui, que é muito grande, por 17. Tem essa daqui por 15 também, toalha de banho, entendesse? Cadê a senhora gostou dessa aí? Ó, cliente conferindo de pertinho. Linda. E o preço também tá mais lindo. Muito boa, muito boa. Muito boa, né? Pro uso diário e tal, tá vendo? Minha gente, é assim, ó. Quando o produto tá bom, minha fé, até a cliente tem que falar mesmo, porque o negócio é banho barato. Minha gente, ó, conjuntinhos de 17... Cadê aí? 16 reais, tá? Pra colocar no banheiro 3 peças. Você vai encontrar aqui de várias cores disponíveis. Tem até rosa, meu amor do céu. Hoje vai ser difícil, hoje é te manter o foco, viu? Vou carregar uns produtivos pra mim, eu vou te mostrar o que eu vou escolher, tá certo? Então aqui nesse primeiro corredor é praticamente isso, tá? Minha gente, vem e te bora aproveitar, viu? A loja é um sucesso, minha filha. É um pipoco. Tá assim, já tá estourada aqui em Recife. Ó, aí temos aqui também essa outra parte. Chegou reposição de tapetes, tá? A primeira vez que eu vim eu não tinha essa montanha, não. Agora olha a quantidade de tapete que tem. Muita coisa, né, amiga? Muita coisa. Tu acha que eu não vou levar um tapete desse? Tu me conhecendo, eu ia ser na louca do tapete. Vamos lá. Não, amiga, esse é desenrolado, viu? Esse é desenrolado. Enorme. Tapete gigante, né? Só pra gente começar. 2 por 2,40. 2 por 2,40. Quanto? 180. Tem certeza disso? Absoluta. Meu pai amado. Lembrando que é super fofinho, antiderrapante. Dá pra fazer composição em qualquer ambiente. Sala, quarto. Minha filha, onde você jogar é sucesso, viu? O escritório, muito lindo. Tem ele menor também, como outro preço. Ai, esse tá perfeito. Que lindo. E esse dá pra colocar na máquina, viu, amiga? Dá pra colocar na máquina. É o mesmo preço também. 180. Antiderrapante. Super fofinho. Sem falar nessa estampa maravilhosa, né, minha gente? 180, viu? 2,40 por 2, não é isso? Não, sério. A gente não encontra isso em canto nenhum, amiga. Só aqui no lojão de São José. Misericórdia. É difícil manter o foco. Olha, todo mundo sai com sacolona, minha filha. Porque é impossível se conter. Vamos lá. Esse daqui é o modelo que eu acho muito lindo, sabe? Com essa estampa assim, ó. Geomé. Ai, não, não. Aí joga o baixo comigo. Que lindo, cara. Tá lindo. R$ 65,00, minha gente. Olha a estampa desse tapete. Meu pai amado. Lembrando que vai na máquina, tá? Então, assim, super tranquilo, né? E tem de várias cores. Rosa, marronzinho. Assim, ó. Tipo, tipo, fofinho, branco. Esse daqui. Vamos lá. Quanto é que tá? R$ 65,00 também, viu? Olha pra isso, amiga. Como ele é grandinho. Tapete por R$ 65,00. Fala pra mim. Aprovadíssimo demais. E tem esse... Desse modelo maior. Ele maior todo. Tem maiorzinho. Ainda... Minha gente, ó. Tem de vários tamanhos tapete. Ah, é desse modelo mesmo que eu queria ver. Olha que lindo. Deixa eu passar pra cá. Miga, foca na estampa desse tapete. Meu pai. Esse é R$ 180,00? Esse é R$ 120,00. R$ 120,00, meu amor. Muito em conta. Que coisa linda. Meu pai do céu. R$ 240,00. R$ 240,00. R$ 240,00. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu fico nervosa, amiga. É muito lindo. E muito barato. R$ 120,00. Um tapete desse. Antiderrapante. Vai na máquina. Vai fazer composição na sua sala perfeitamente bem. É só sucesso, meu bem. E aqui, ó. A variedade de tapetes é enorme, tá? Novidade. Novidade. Mostra aí. Desenrole. Eita, poxa, menino. É sucesso, viu? Esse daqui é boca de confusão. Porque... Meu Deus, não tem... Amiga, olha essa estampa como tá linda. E ele é fofo, tá? Não é aquele tapete safadinho, não, meu amor. Ele é todo bem costuradinho. O acabamento perfeito. Antiderrapante. Vai na máquina também. E essa estampa. Meu amor, é produto de shopping, entendeu? Esse com preço popular. É muito bom. Esse tá quanto? R$ 120,00 também. Meu pai do céu. Como tá baratinho, minha gente. Enfim, a variedade é muito boa de tapete, viu? Muito boa mesmo. Capa de sofá. Jogo de cama. Tem de vários tamanhos. King, casal, solteiro. Qual é a tua necessidade? Aqui você é atendida. No lojão de São José. Minha gente, brinque não que eu fico nervosa. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Essas... Esses conjuntinhos, né? De coxas. Eu vou chegar pertinho pra te mostrar. Pera aí. Mas antes... Deixa eu te mostrar mais mercadoria do lado daqui, vici. Tem essas mantas super fofinhas. Jacar. Minha filha, deusa demais. R$ 60,00, vici. E aqui, ó. Mais opções de produtos. Tem cortina também, tá? Meu Deus, minha gente, é muita coisa. Dá pra renovar a casa, assim, tranquilamente, né? Minha gente, eu fico muito empolgada. Vocês estão percebendo, né? Eu não consigo me controlar. Sério. Mais clientes aqui esperando, ó. Vou saber a opinião de cliente. Meu amor. Irmã, licença. O que a senhora tá achando dessa loja? Ótimo. Perfeito, né? Maravilhoso. E o preço? Como é que tá? O preço eu nem falo, é que tá bom. Rapaz, dá vontade de levar tudo, não dá? Leva a loja toda. Leva a loja. A senhora é das minhas, viu, Rocheda? Dá licença. Aqui também tu vai encontrar uma equipe profissional. Minha filha, você não tá entendendo que essas meninas aqui faz de tudo não, viu? É. Ela passa, embala, trata você muito bem, oferece água. Inclusive, eu quero água, viu? Minha gente, olha pra isso. Aqui é o caixa, viu? E sem falar que a loja é muito bonita, minha gente. E ele trazendo mais novidade. Isso é o que, homem, agora? Agora é de mesa de renda. Nossa, ela é toda vazadinha, minha gente. Que linda. E é grande, né? Seis cadeiras. Quanto é que tá? Trinta e três reais. Trinta e seis? Trinta e três. Trinta e três. Ô, amigo, tem outras cores também? Aqui. Minha gente, olha pra isso. Tem branca, seis cadeiras, tá? Tem assim nesse tom também. Tem no marronzinho. Mulher, imagina essa toalha no Natal, na tua casa. Imagina. Não vai ficar lindo? Gente, esse é da sua. Perfeito. Trinta e três reais apenas, viu? Olha que lindo. E aí, gostou? Nossa. Perfeito, perfeito. Que amor que eu amo. Tá vendo? Vermelho. Trinta e três. Minha filha, aqui é babado. Aqui é babado. Eu quero ajuda aqui. Amiga, pra gente finalizar, porque eu sei que eu falei demais e já tô ficando rouca, vamos começar. Vamos lá, Rô. Oi. Eu vou deixar você famosa primeiramente. Vem aqui, viu? Pra os cabelos caírem todinho. Ela, Josiette, tu me deixou louca. Oi. É desse jeito, viu? Vamos começar. Minha gente, olha. Olha, coxa é elegância. Aqui. Quanto é que tá? Solteiro. Solteiro. Então, quer dizer que solteiro é oitenta e cinco, esses daqui, certo? E assim também é solteiro? Não, isso aqui é king. É king. Quanto é que tá esse modelinho? Tá de cento e vinte. Meu pai. Sério? Amiga, cento e trinta casal, tá? E tem várias estampas. Esse daqui é sucesso de vendas. Vende muito bem. Quanto é que tá esse? Cento e vinte e cinco. Tem casal, tem queen, tem king. Você vai encontrar vários tamanhos, tá certo? E de várias cores também. Pra quem quer colocar branco no final de ano na cama, vente e bora aproveitar o teu. Cento e vinte e cinco. Passa ali quantas vezes? Sem juros? Três vezes. Três vezes. A partir de quanto? Qualquer valor. Qualquer. Ah, minha filha doce. Ó, eu queria saber se eu posso morar aqui, se eu posso trazer minha cama. Com certeza. Com certeza. Minha gente, tá bom demais esse trem, rapaz. Olha, tem rosinha. Eu tô muito tentada, tô muito tentada. Minha gente, sério, tem muita coisa linda, muita coisa incrível. Perfeito, né? Uma variedade de mercadoria que deixa assim, de queixo caído. Tem também coxa, é kit coxa dupla face, tá? R$120,00. O preço tá assim, maravilhoso. Essa é a visão geral da loja, certo? Tem muita mercadoria, amiga. Boa, bonita e barata. E agora, minha gente, eu vou tomar uma água, descansar um pouquinho a garganta. Vou escolher meus produtos aqui. E no próximo vídeo eu te mostro, Vici, tudo que eu peguei lá pro apartamentozinho. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da minha escolha. Das minhas escolhas, né? Tenho certeza. Ai, amiga, é isso. Vici, um cheiro pra tu. E até o próximo. Meninas, só um tchauzinho. Josietes, elas aguardam vocês, viu? Tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.